Ei, teste! Beatzinho sacana, tem aquele beatzinho sacana? Tá, pô! Oi, eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, já clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui sempre tem vídeo novo, sempre. Galera, olha como o Totó é um cachorro bidiente. Tor, senta, dá a pata, dá a patinha. Aí, dog mal, você é um cachorrinho muito bonito. Tá muito mais educado e afeta, né? Você não é perfeito desse jeito igual todo mundo pensa, não, viu? Estou aqui porque o bobo do Kaique esqueceu de avisar que ia pagar as contas. Meu Deus, eu tô chorando. Tá aqui, galera. Eu comprei essas duas arminhas pra fazer a parte 2 de como irritar o seu pitbull. Então fiquem ligados aí que vai sair a parte 2 desse vídeo. Galera, e além disso, eu comprei essa cobra aqui falsa de plástico. Mano, ela parece ser muito real, galera. Olha isso aqui, ó, imagina, você tá aqui de boa do nada. E eu vou tá trolando a Tainá, galera, com essa cobra aqui. E eu também comprei essa galinha para o Totó. Galera, olha os cavalinhos. É, meu irmão, aqui onde eu moro tem uns cavalinhos. Aí chega em casa, galera, ele já sabe que o presente dele tá aqui, ó. Olha o seu presente, Totó. Calma aí, vamos abrir aqui. Calma, cara, temos que abrir. Você, como é que você vai usar o negócio sem abrir? Está aqui a sua galinha. Toma, cara. 1, 2, 3, 4. Ei, Totó. Pronto, já levou já pro necrotério. Pronto. Dali é só a morte, que a Belinha morreu ali também. Vamos ver, galera, se isso funciona de verdade. Na minha infância eu não tive isso. Agora vamos testar para ver se isso funciona. Vai deixar no topo e puxar a porta. Vai deixar no topo e puxar a porta. Não, 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 para. Para, amor. Não, ó, copo d'água não. Parei, eu parei, é sério, parei. Eu parei. Toma. Cadê a outra? A outra tá vazia, tá aqui, ó. Tá em plasticada. Oxi, que menina bruta. Aí, galera, a gente compra as coisas pra ele, ó. Olha o que ele faz. Me dá aqui. Ó, galera, já não tem mais cabeça. Já não tem mais pé. Você destrói tudo, cara. Você é um destruidor. Nem faz mais barulho. Ó, tá vendo? Nem socorro, mas a bichinha pode pedir. Galera, eu paguei 495 reais no Thor quando ele era apenas um bebê. Agora com mais 3 reais foi pra quanto? 497. Quer dizer... Galera, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. É, eu tenho gás, galera. Ó, dá nem pra levantar, que tá pesado. Se eu já apoiava a greve, agora é que eu apoio mesmo. E pra comemorar a volta do gás, a Tainá fez um feijão novo, que aquele feijão tinha pedra dentro, mano. Tinha pedra dentro daquele feijão. Um arrozinho e um peixinho e... Galera, eu também já trabalhei de restaurante, né? E nos restaurantes você tem que fazer uns pratos bem bonitos, né? Eu vou ensinar vocês hoje como fazer um prato bonito. E vai ficar muito bonito. Antes de tudo, você vai precisar de uma vasilhinha para colocar arroz. É o seguinte, galera. Você pega essa vasilhinha, aí você coloca arroz dentro. É, o Kaique é cozinheiro. Aí você raspa assim, ó. Pedi que tá raspando massa do chão quando terminar a obra. Aí você coloca aqui dentro. O arroz... Ó, o arroz da Tainá, gente, é tão molinho que chegou a entortar o negócio. É arroz de qualidade. Vai colocar um caminhão de arroz, é? Não, porque só tem uma panela aqui. Terminou de colocar o arroz, você simplesmente pega a sua mão limpa, porque eu já lavei minha mão. Mentira, tá com a mão, moço. Eu nem vi você lavando a mão. Ah, mano, você é foda, hein? Aí você lava a mão. Tchau, sujeira. Deixa eu enxugar a mão, né? Tutorial completo. Amassa assim, ó, pra ficar bem amassado. Depois que você descontar toda a sua raiva no arroz, você pega a sua vasilhinha de arroz e você simplesmente vira. Aí você pega o feijão, você coloca só nas bordinhas. Eita, será que o moleque já trabalhou em restaurante mesmo? Aí você vai, ó, colocando o feijão nas bordinhas. Isso tudo é vontade de ir num restaurante? Não é. Toma! Para, não, para, para! Para! asstando. A vingança. Galera, e quando você fala aqui, tipo, passear Totó, ele fica muito feliz. Olha lá, galera, eu vou falar agora. Ele já está esperto. Passear, Totó, passear. Vamos passear, vamos? Vamos passear. Vamos passear, Totó? Vamos, blá, 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 blá. Aí não, aí não. A Tainá apanhando pro Thor. 20x0 pro Thor. Tá apanhando, apanhando. Pronto, começou. Começou. Thor, vem, 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 Thor, Thor. Thor, vem, vem, toma. Thor! Ei, meu Deus do céu, viu? Vem pra cá. Você quer ser atropelado, rapaz? Ainda mais com uma lata velha dessa que nem placa tem. Caralho! Oh, shit. Por favor! Por favor! Por favor! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vai! Ah, ah